Urgente! Ronaldo negocia a vinda de meia português. Veja essa notícia. Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para ficar sabendo de todas as novas que rolam sobre o clube mais querido do Brasil. Quase seis meses depois de ser anunciado, Micão ainda não decolou vestindo a camisa do Cruzeiro. Sem atuar há três jogos, o meia vive o maior tempo sem ser titular em 2023 e acumula poucos minutos desde que deixou o time rumo ao banco de reservas. O camisa 10 do Cruzeiro começou ganhando sequência no início do trabalho de Pepa, atuando pelo lado direito do ataque. Foi titular por três jogos, sendo um da Copa do Brasil e dois do Campeonato Brasileiro. O último deles foi na terceira rodada da Série A, contra o Bragantino, do dia 29 de abril. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! A diretoria do Cruzeiro encontra-se em busca de reforços para a temporada e, segundo fontes confiáveis, estuda seriamente a possibilidade de contratar por empréstimo talentoso meia João Mário, atualmente no Benfica. O jogador português encontra-se no banco de reservas da equipe lusitana e demonstra interesse em uma transferência para o Brasil. João Mário, de 29 anos, é conhecido por sua técnica refinada, visão de jogo e capacidade de criar jogadas ofensivas. Sua versatilidade tática permite que atue tanto como meia central quanto como meio ofensivo, se adaptando facilmente a diferentes esquemas táticos. Embora tenha chegado ao Benfica com grande expectativa, João Mário não tem desfrutado de muitas oportunidades de atuar como titular. Essa situação tem despertado interesse de clubes ao redor do mundo, e o Brasil se mostra como uma opção atraente para o jogador. O Cruzeiro, buscando reforçar seu elenco e retornar às glórias do futebol brasileiro, vê em João Mário a oportunidade de elevar o nível técnico da equipe. A possibilidade de contar com um jogador experiente, com passagens por clubes de prestígio como Sporting e Inter de Milão, anima a diretoria cruzeirense. A negociação ainda está em estágio inicial, mas as partes envolvidas parecem dispostas a encontrar um acordo que beneficie todas as partes. O Cruzeiro está empenhado em apresentar um projeto ambicioso ao jogador, mostrando a estrutura do clube e o potencial de crescimento da equipe. Além disso, a vinda de João Mário poderia ser benéfica para o jogador em termos de visibilidade e ritmo de jogo, já que o futebol brasileiro é conhecido por sua competitividade e intensidade. O meia português vê com bons olhos a oportunidade de atuar em um país onde o futebol é paixão nacional e poderia retomar seu protagonismo dentro de campo. E aí torcedor? O que acha do nome de João Mário para vestir as cores do cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.